O socialismo sempre cobra seu preço. O que está acontecendo no Líbano, acontecerá em outros países, inclusive o nosso. Escandar é um jovem empreendedor que tem uma lojinha no centro de Beirute onde vende artesanato em cobre. Seu pai lhe ensinou o ofício há 30 anos e, desde então, Escandar se tornou um talentoso artesão, produzindo magníficas peças como bulis, pratos, copos, tigelas e jogos de café. Sua rotina de trabalho é cansativa, mas gratificante. Enquanto espera os clientes, fica trabalhando com metal, produzindo novas peças com a tradicional técnica passada de pai para filho para gerações. Ao meio-dia, ele deixa a loja sob os cuidados de seu ajudante e vai almoçar. Como todo bom libanês, ele adora o Manusher, uma deliciosa massa que é esticada com um rolo, apalpada com os dedos e coberta com timo, queijo ou carne. É o que ele mais gosta de comer no almoço. Ou, pelo menos, gostava. Com a economia libanesa colapsando a uma velocidade absurda, saciar até esse pequeno prazer está ficando difícil para Escandar. Ele está tendo de voltar para casa e almoçar por lá. Cada dia está mais difícil comprar comida para sua esposa e o casal de filhos. Os preços no supermercado só sobem. Mês passado, eles tiveram de se mudar para um apartamento menor, pois o aluguel do outro estava ficando caro demais. O que já estava ruim, ficou ainda pior no ano passado com as brutais intervenções estatais. O governo libanês lhe obrigou a manter sua loja fechada por meses. Todas as suas economias foram gastas nesse período. Mesmo depois que lhe deixaram abrir a loja e tendo de seguir várias regras sem sentido, o movimento nunca mais foi o mesmo. Os turistas se foram e os beirutenses não têm dinheiro. Escandar é um entre os tantos milhões de libaneses que vem sofrendo com a crise econômica. A moeda do país, a lira, vem sendo inflacionada loucamente pelo Banco Central libanês. Os preços aumentaram, em média, 160% nos últimos 12 meses, segundo os dados oficiais, o que significa que o valor real fiscal é bem maior. Desde 2019, a lira já perdeu 90% do seu valor em relação ao dólar. Nos últimos 12 meses, o PIB do país diminuiu em 10%. O desemprego já chegou a 40% da população economicamente ativa. Os serviços bancários estão comprometidos. As poupanças das pessoas estão, em boa parte, inacessíveis, desvalorizando-se continuamente. A cada dia que passa, mais e mais libaneses são jogados na pobreza. Um cenário catastrófico. Mas, afinal, como as coisas chegaram a esse ponto? A resposta é socialismo. O planejamento central, as colossais intervenções econômicas, a impressão desenfreada de dinheiro, o enorme endividamento e a cobrança cada vez maior de impostos, tudo garantido pela coerção estatal, fizeram com que a economia libanesa colapsasse. Tentemos entender o que aconteceu. Após a guerra civil que afligiu o Líbano entre 1975 e 1990, o país começou a se reconstruir por meio de empréstimos em uma espécie de esquema ponze institucionalizado, em que novas quantias eram tomadas para pagar as dívidas que estavam vencendo. Com o intuito de criar uma ilusão de estabilidade, o governo resolveu parear a lira ao dólar. Em 1997, o Banco Central decretou que um dólar correspondia a 1.500 liras. Como sempre, isso funcionou por um tempo, mas uma hora a conta chegou. Veja, essa paridade entre a lira e o dólar era artificial. Para mantê-la, o Banco Central o libanês precisava tomar empréstimos de bancos privados que, por sua vez, dependiam de investidores que eram atraídos por uma alta taxa anual de juros, em torno de 14%. Para bancar as dívidas antigas, o governo tomava novos empréstimos. Porém, essa combinação de empréstimos e alta taxa de juros ia fazendo com que a dívida do país fosse aumentando cada vez mais. Em 2018, essa dívida já era uma vez três e meia maior do que o produto interno bruto do país. Como a escola austríaca de economia nos ensina, era questão de tempo até a bolha estourar. E isso aconteceu em agosto de 2019, quando ficou claro que o governo não conseguiria honrar os seus compromissos. O castelo de areia começou a ruir. Embora o governo ainda tentasse manter a ilusão da paridade entre a lira e o dólar, os libaneses começaram a notar a desvalorização de sua moeda. No mercado negro, em setembro de 2019, um dólar era cotado a 1.600 liras. Em abril de 2020, um dólar já equivalia a 3 mil liras. Hoje, em junho de 2021, um dólar equivale a 15 mil liras. Em outras palavras, em menos de dois anos, um libanês como o nosso Skandar, que ganhava 500 dólares mensais, passou a ganhar 50. Não foi por acaso que o Manusher, de que ele gostava tanto, vira um artigo de luxo. E qual foi a resposta do governo frente à sua incapacidade de honrar seus compromissos? Mais socialismo, claro. Para tentar pagar suas dívidas, o governo libanês anunciou, em outubro de 2019, aumentos de impostos em combustíveis, cigarros e até chamadas no WhatsApp. Essas medidas foram o estopim para enormes protestos que começaram a ocorrer no país a partir de outubro de 2019. Tais protestos levaram à renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri, em abril de 2020. Hassan Diab assumiu o governo e instituiu aquelas restrições fraudêmicas que conhecemos tão bem e que só agravaram as coisas. Os protestos continuaram. Em agosto de 2020, após a explosão no porto de Beirute, Diab também renunciou. Porém, como o novo governo ainda não pôde ser formado, ele continua no cargo. As reservas em dólares do país, que eram de cerca de 50 bilhões em 2019, agora são só de um 1 bilhão. Com isso, o país deixou de pagar o empréstimo de 1,2 bilhão de dólares, que venceu em março deste ano. Esse calote foi o primeiro na história do país, mas certamente não será o último. Ainda neste ano de 2021, os protestos continuam. Como só ia acontecer, fazem zero diferença. A via política não leva a nada, é apenas uma distração, uma cortina de fumaça. No máximo, levará a mais uma troca de comando, um novo rei do gado para a boiada, mas nada que vá solucionar os problemas do povo. O Líbano chegou a um ponto em que não há mais volta. O seu sistema monetário fiduciário colapsou e não tem como ser recuperado. O que está acontecendo lá acontecerá também em outros países, inclusive o nosso. Se os libaneses quiserem sair dessa, devem deixar de depositar suas esperanças em políticos. que eles parem de usar essas moedas de banco imobiliário, como a lira e o dólar, e passem a usar uma moeda de verdade. Aos queridos libaneses, portanto, deixo aqui um lembrete. Bitcoin fixes this. Dois 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 Obrigado.